Olá! Recebi da Banggood uma ventunha USB. Quando eu encomendei pensava que era bastante mais pequena. Mas foi uma boa surpresa, quando recebi reparei que era bem maior do que eu pensava. Portanto, vou-vos mostrar já a seguir como é que ela funciona e a rapidez como temos isto a dar vento. Até já! Agora demonstrando esta ventunha USB a funcionar. Vamos a isso? Então, tem aqui a parte USB e inserem na entrada USB do vosso computador. Eu tenho este suporte para facilitar a visualização deste vídeo. Portanto, inseri aqui e aqui atrás só tenho que clicar no ON. Clicando no ON, o vento já está a começar a sentir-se. Como aí em casa não dá para perceber, eu tenho aqui um papel e podem perceber que até tem a sua força. Reparando, mas ao pormenor... Pronto! É assim, dá um certo fresco. Pode-vos garantir que sinta agora um bocado fresco por causa da ventoinha. Não é nada do outro mundo, mas também acho que é o suficiente para quando estamos no computador, estamos a sentir um fresquinho, que é o que nós queremos quando temos estas ventoinhas. Depois também podemos posicionar da melhor forma, para cima ou para baixo, como quiserem. Portanto, fazem assim e para cima ou para baixo. E ela funciona da melhor forma. Também queria-vos dizer que esta ventoinha eu vou oferecer um passatempo. Espero que participem. E já agora, também queria-vos dizer outro pormenor que é como se se liga. É carregar aqui outra vez. Simples de usar. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.